Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu estou vindo com um videozinho diferente. Chegamos a mil inscritos! Mil inscritos pessoal! É muita, muita, muita gratidão a todos vocês. É... eu estou muito, muito, muito feliz e eu vou sentar um pouquinho para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar esses mil aqui. Vamos ajeitar essa câmera aqui. Espero que tenha ficado bom assim. Vou prender um pouquinho o cabelo porque está muito, muito, muito calor. Mas, quero agradecer imensamente, de coração, a cada um de vocês. A cada um de vocês, pessoal. É... bom. Eu vou começar falando com vocês como que tudo se iniciou, como que iniciou o canal. Bom, quando eu iniciei a mercearia, eu... Antes de eu iniciar a mercearia, na verdade, eu pesquisei muito. Pesquisei, entrei no YouTube e pesquisei várias mercearias, vários comércios, nesse mesmo nicho de mercearia, de mercado. E aí, o que é que eu fiz? É, fazendo várias pesquisas, eu conheci algumas pessoas incríveis aqui dos canais, nesse mesmo segmento de mercearia. E aí eu conheci pessoas incríveis que hoje venham fazer parte da minha vida. E a primeira pessoa que eu... quando eu pesquisei, que saiu lá, a respeito de mercearia, a primeira pessoa que eu pesquisei e saiu foi a... a Lauriane Reis. Tá. Aí eu pesquisei a respeito de gôndola, a respeito de prateleiras e tudo mais. E aí sempre aparecia pra mim a Lauriane Reis. E aí eu me identifiquei rapidíssimo, assim, com ela, por questões, assim, de luta, de batalha, de uma série de coisas. E aí, pesquisando, 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 eu depois acabei conhecendo a Adriana Santos. A Adriana Santos, ela é uma mulher incrível, incrível. Eu vou falar dessas duas pessoas, pessoal, porque essas duas pessoas foram os meus grandes incentivos pra que eu desse início ao canal. É bem engraçado porque eu me identifiquei demais com a Adriana Santos. E a Adriana Santos, ela é de São Paulo, ela mora numa comunidade. E a luta dela, de tudo... Quando eu conheci a Adriana Santos, quando eu entrei pela primeira vez no canal dela e eu comecei a pesquisar que eu caí de paraquedas no canal dela, eu comecei, assim, a maratonar. Foi uma coisa muito louca. Eu ainda não havia aberto a mercearia, então até então eu não estava trabalhando. E eu ficava até de madrugada assistindo os vídeos dela. Porque eu me identifiquei demais com ela, com a luta dela, com a história de vida dela, de como ela chegou em São Paulo com a família e tudo. Então, eu comecei a maratonar todos os vídeos dela. E maratonei. Maratonei, assim, comecei a assistir o primeiro vídeo dela até os vídeos mais recentes. Então, eu fiz questão de fazer isso e me identificava muito com ela. E, inclusive, até hoje me identifico muito com ela, com a luta dela, com a batalha dela. E sou muito grata a ela. Ela acho que nem sabe disso, mas eu sou muito grata a ela. Porque, por conta do canal dela, ela me ajudou muito. Me ajudou muito. Porque eu não tinha experiência com mercearia. Nenhuma. Eu sempre tive experiência com comércio. Porque eu sempre trabalhei em comércio, mas eu nunca tive experiência com mercearia. E aí, assistindo os vídeos dela, eu fui pegando vários detalhes, várias dicas. E muitas coisas que... Muitas outras coisas que a gente... Quando a gente não faz parte desse ramo, a gente encontra, assim, muitas dificuldades, né? Quando você sai de um ramo onde você é apta e você vai começar a trabalhar com uma coisa que você não... Que não faz parte do seu ramo e que você nunca trabalhou com aquilo, você encontra dificuldades. E ela me ajudou muito. Não só ela, como Lauriane Reis e como várias outras pessoas. Cristiane... Cris Pinheiro. Eu acho que é Cristiane, sim. Cris Pinheiro, que também me ajudou muito. E vários outros canais que você vem vindo através de um, você vai conhecendo o outro. Através de outro, você vai conhecendo o outro. E que essas pessoas acabam, de alguma forma, fazendo parte da nossa vida. E do nosso dia a dia. Videozinho de compras, videozinho de tourzinhos. Tours pequenos, de como que você comprou uma novidade, você fez uma coisa, você quer mostrar, você quer compartilhar com seus inscritos. Mas, na verdade, eu tô mais hoje pra falar do canal. Então, quando eu iniciei, eu comecei a pesquisar e eu vi vários, vários vídeos das meninas e de muitas outras pessoas. E aí, no dia que eu inaugurei, eu tive a ideia de gravar. Eu peguei e gravei um vídeo. Só que esse vídeo, pessoal, eu gravei por gravar. Tem música no fundo, porque tem um radinho ligado e tem um pessoal falando da rádio no fundo. Até o locutor da rádio tá fazendo propaganda no fundo. Mas eu venho fazendo tipo um tour da entrada da mercearia. Eu venho fazendo esse vídeo, venho gravando tudo. Tipo um tourzinho. Mas eu não falo nada e só tem esse rádio lá no fundo tocando alguma coisa e tudo mais. E aí, foi isso. Foi o vídeo que eu gravei. E aí, eu não tinha canal, eu não tinha nada. Eu não tinha. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei esse vídeo e falei assim, aí eu fiz uma conta no YouTube. Eu peguei e fiz uma conta no YouTube e eu falei, eu vou jogar esse vídeo lá. Só um minutinho, pessoal. Meu olho tá coçando. Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal. Molhar a garganta. Vocês pensam que não, mas eu ainda fico nervosa falando com vocês, viu? Tá, e aí, eu fiz a conta e aí eu peguei esse videozinho que eu gravei, que eu filmei aqui a mercearia. Eu peguei esse videozinho e joguei lá nesse, nessa conta, nesse canal que eu fiz. E aí, pessoal, eu joguei lá e achei que, sei lá, que ninguém nem viria e tudo mais. Quando passou, acho que coisa de, acho que foi um mês, eu entrei lá pra ver, sabe assim? E aí, eu entrei pra ver, pessoal, eu tinha 18 inscritos. Eu tinha 18 inscritos e tinha uns comentários. E nesses comentários, teve um inscrito que falou, cadê? Quero vídeos novos e não sei o quê. E teve outros comentários falando da mercearia, que era tudo muito bonitinho, tudo muito organizado e não sei o quê. E me parabenizando pelo espaço e tudo mais. E aí, quando eu vi esses 18 inscritos, eu não acreditei, juro, pessoal, eram 18 inscritos. Mas aí, eu me senti na obrigação de continuar com o canal. Por quê? Porque eram 18 pessoas que, de alguma forma, se inscreveram no canal porque gostaram do conteúdo. Mesmo esse nicho, não sendo um nicho, um nicho que... Porque é um nicho mais complicado, mais difícil. Não é todo mundo que, ah, eu quero ver mercearia. Ou quero ver compras de mercearia. Ou quero ver como que... Não é todo mundo que tem interesse nesse tipo de nicho. São mais pessoas que também são comerciantes. São mais pessoas que, às vezes, por ser seu amigo ou parente, que entra lá e quer ver, quer, quer... Então, é um conteúdo mais complicado, mais difícil pra você chegar num nível de inscrito na qual você tanto quer, você tanto deseja, você tanto almeja. E esses mil inscritos, pessoal, não sei se tá de ponta cabeça, se é pra lá, se é pra cá, mas é isso. Esses mil inscritos, pessoal, fazem dois anos que eu gravei esse primeiro vídeo e coloquei lá nesse canal. Fazem exatamente isso, dois anos. E aí, o que que acontece, pessoal? De um assunto eu já pulo pra outro, mas quem tá aqui, quem me acompanha, já sabe disso. E sabe que eu falo bastante, que eu me atrapalho com as palavras. Gente, às vezes eu mesma, pessoal, eu gravo vídeo, eu jogo vídeo e depois eu vou ir pra assistir o vídeo. Aí, quando eu vou assistir o vídeo, eu falo, nossa, eu falei isso, eu não acredito que eu falei isso. E são umas coisas tão bobas, que depois eu falo assim, meu Deus do céu, tem que gostar muito pra continuar acompanhando e se inscrever e se dedicar mesmo ao canal. E é por isso que eu sou tão grata, pessoal. Eu levei dois anos pra chegar nessa quantidade de inscritos. Eu sou muito, muito, muito grata a cada um de vocês. Porque só me acompanha aqui mesmo as pessoas que realmente gostam de mim, justamente pelo fato de eu ser do jeito que eu sou, do meu jeito. Eu até fiz um rascunhozinho aqui pra não me perder com as palavras, mas não tem jeito. Acabo falando, falando, falando e acabo nem olhando pra isso aqui. Mas, tá, eu gravei o vídeo de inauguração. Tá. E aí, eu... Voltando onde eu tava. Antes. Eu sou muito repetitiva, pessoal. Eu sou muito repetitiva. Eu falo um monte de coisa, de palavras erradas. Coloco uma palavra onde não tem nada a ver naquele assunto. Às vezes, eu vou falar um preço de um produto e falo o preço errado, onde não tem nada a ver. Tá vendo aqueles cafés ali? Era pra ter abastecido. E aí, eu fui gravar o vídeo e acabei... O café tá lá em cima. Mas, por favor, não reparem. E aí, tá vendo? De um assunto, eu já pulo pra outro. E eu sou assim. Esse é o meu jeito. E quem me acompanha aqui desde o primeiro vídeo, já sabe que eu sou assim. Acho que já meio que acostumou com o meu jeito. Ou gostam de mim de verdade. Ou gostam desse tipo de nicho. Ou, de alguma forma, eu tenho ajudado. E... De alguma forma, talvez eu tenha... Eu tenha tido a importância que... Laureane Reis, Adriana Santos, Cris Pinheiro. E outras e outras muitas pessoas aqui do YouTube, nesse nicho, que me ajudaram tanto. Porque me ajudaram muito, pessoal. Hoje, eu comentei dessas três pessoas, porque... Foram essas três pessoas nas quais eu comecei a ver, desde o início. E... Através delas, que eu criei... Que eu fui... Criei, não. Mas eu fui reinventando ideias, através da ideia delas. Fui reinventando ideias e criando o meu espaço, ao meu modo. A minha bombonier da forma que eu queria. Mas foi através do espaço delas que eu fui criando o meu espaço. O meu espaço de trabalho. Mas foi... Principalmente com o canal da Adriana Santos. Quando eu vi a bombonier dela, eu... Achei... Achei lindinha e tudo mais. Vi as casinhas, onde colocava as balinhas e tudo mais. E aí, eu falei... Ah, eu vou mandar fazer assim. Porque foi antes de eu inaugurar, tá, pessoal? Então... Antes de eu inaugurar que eu comecei a pesquisar. E aí, depois... Ah, eu vou mandar fazer assim as casinhas. Aí, eu... Até quando eu fui na traçaria pra pedir pra fazer. Eu... Eu... Tava com o meu celular. Mostrei o vídeo dela pro... 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 Pro rapaz da vidraçaria. E falei que era daquele jeito que eu queria, mais ou menos. E tudo mais. Aí, ele falou que já havia feito alguns trabalhos daquela forma. E que se eu queria, sim. E aí, eu reinventei da minha forma. E a gente chegou num... Num padrão que eu queria. E deu tudo certo. E aí... Ah... Mas um outro dia, eu quero... Eu quero gravar um outro vídeo. É... Falando pra vocês como que... É... Tudo se iniciou. Tá, pessoal? Então, isso aí vai ficar pra um outro vídeo. Esse... Esse conteúdo vai ficar pra um outro vídeo. É... Que eu vou comentar com vocês a respeito de como tudo se iniciou com a mercearia. E não com o canal. Hoje, o vídeo é relacionado ao canal. Aos nossos mil inscritos. Nós somos mil inscritos. Eu estou muito, muito, muito feliz. Na verdade, já somos mil e trinta e oito inscritos. Tá ok, pessoal? É... Eu levei um tempinho pra gravar esse vídeo. Meu filho tava aqui. Ele... Meu filho, ele mora... Ele trabalha e estuda em São Paulo. E aí, ele veio pra cá. Ele tirou férias e veio pra cá. E aí, eu tirei um tempinho pra ficar com ele. Pra curtir ele. Aí, a gente bateu essa meta aí de mil inscritos. Mas eu queria curtir um pouquinho o meu filho. Ficar um pouquinho mais perto dele. E aí, não tive... Não tive muito cabeça pra estar estudando a ideia de estar gravando esse vídeo. E aí, ele voltou pra São Paulo. Pra esposinha linda dele. Pra casinha dele. E... Pro trabalho dele. E aí, eu falei. Eu vou gravar o vídeo. E aí... Mas fora isso, eu demorei mais por essa questão mesmo. Mas... Então, somos mil e trinta e oito inscritos. De muita gratidão. De muita satisfação. De muito orgulho. Orgulho de vocês. Orgulho de mim, lógico. Mas, principalmente, orgulho de vocês. Gratidão imensa a cada um de vocês. Pessoal, eu falo cada um de vocês. Porque foi de grão em grão. Foi de grão em grão. E depois, desses dezoito inscritos. Lá do início. Como eu comentei pra vocês no início do vídeo. A partir desses dezoito inscritos. Eu passei... Porque eu não olhei. Eu fiquei... Acho que um mês sem entrar lá. No canal e sem visualizar nada. Eu coloquei... Joguei o vídeo lá e não... E falei... Ah, tá bom. Vamos ver. E aí, eu fiquei, acho que um mês sem olhar. E quando eu olhei, tinha esses comentários. E esses dezoito inscritos. E aí, eu... Falei... Não, gente. Então, eu vou gravar mais vídeos. E aí, comecei. Morrendo de vergonha. E aí, fui gravando vídeos e vídeos. Eu ainda encontro um pouco de dificuldade. De gravar vídeo, assim, de frente. Falando com vocês. É... Mas, é... Porque eu ainda... Eu tenho, sim, um pouquinho de vergonha. Mas isso vai... Vai... Eu vou tentar melhorar isso daí. Mesmo com vergonha, eu vou tentar... Porque, gente. Eu... Eu sou muito louca, assim. Sabe? Eu tô falando uma coisa, eu já mudo de assunto. Eu tô falando outra, eu já mudo de assunto. Então, quando eu tô de frente, fica pior o negócio. Porque aí, eu fico nervosa. E eu fico com vergonha. Aí, que eu me atropelo toda mesmo. Mas, quem me acompanha aqui, que faz parte desses mil e trinta e oito inscritos, já sabe que eu sou assim. E que se estão aqui, é porque, de alguma forma, gostam de mim. Acho que eu já falei isso também, né? Como eu já disse, sou repetitiva. Mas, eu acho que, de alguma forma, vocês gostam de mim. E é por isso que vocês estão aqui. Então, é por isso que eu sou muito, muito, muito grata a cada um de vocês. Só um minutinho, pessoal. Olá! Passando um alquinho. Opa! Tirar a máscara. Pessoal, tá muito quente aqui. Nossa, deixa eu... Tô suando. Menopausa também, né? A gente vai chegando numa certa idade que vai vindo um monte de coisa. Não reparem, não, tá, pessoal? Você vê esses brilhos assim, ó. É tudo... Tudo calor que é demais. A menopausinha chegando. Tá, mas vamos lá. Deixa eu pôr o óculos. Deixa eu tomar uma água primeiro. Bom, voltando aqui. Pessoal, mas eu tinha parado... Ah, tá. Eu não lembro onde eu parei, mas eu vou dar continuidade aqui no meu raciocínio que veio agora. Pessoal, eu comentei a respeito desses canais, dessas pessoas, da importância que elas tiveram com relação ao canal e com relação a tudo que... Desde o início da inauguração da mercearia e com relação a uma série de coisas. E, de vez em quando, eu ainda comento delas aqui, quando eu tô gravando um vídeo. Ah, tipo assim, essa bala eu vi lá no canal da Adriana Santos. Ah, isso aqui eu vi lá não sei o quê. Então, eu ainda comento dessas pessoas. E, às vezes, eu faço questão de responder alguns comentários em vídeo de alguns inscritos, como eu já fiz aqui no canal. E, assim, pessoal... Eu falei pra vocês apenas dessas três pessoas, dessas três mulheres incríveis, batalhadoras, lutadoras e tudo mais. Só que existem muitas outras. E muitos outros. Mulheres e homens empreendedores incríveis. Que estão aqui no YouTube, que estão nesse mesmo nicho de mercearia, de mercado, que são comerciantes. E que estão aí, estão na luta, estão na batalha e a gente sabe que não é fácil, que tá... Então, assim, quando a gente se propõe a fazer o canal, é de alguma forma pra ajudar outras pessoas. E também, alguma forma de nos ajudar, porque acaba que um ajuda o outro. E, assim, pessoal, eu tenho aprendido muito com cada um de vocês. Tenho aprendido muito mesmo. Eu falei dessas três pessoas, mas, na verdade, existem milhares de pessoas que me acompanham dia a dia. E que comentam lá nos meus vídeos. E eu quero dizer que eu sou muito grata. E quando eu vejo um comentário de uma pessoa nova em um vídeo meu, eu automaticamente vou lá e me inscrevo no canal. Ah, eu tô te acompanhando. Um exemplo, tá? Tá vendo como eu sou? Mais um exemplo. Eu vejo um comentário lá. Oi, Adriana, tal. Ah, eu te conheci hoje. Acabei de ver seu vídeo. Gostei muito, não sei o quê. Automaticamente, quando eu vejo esse comentário, eu já vou lá e já me inscrevo no canal dessa pessoa. Pessoal, se essa pessoa se prontificou a se inscrever no meu canal, se ela se prontificou a estar me ajudando, pra mim também não custa nada ajudar essa pessoa. Pra mim não vai custar absolutamente nada. Pessoal, se inscrever no canal de alguém é de graça. É gratuito. Você não paga nada. E você vai estar ajudando uma pessoa. E quando eu disse que foi de grão em grão, foi porque foi justamente assim, pessoal. Porque depois dos 18 inscritos, como eu já disse, eu passei a... Eu passei a... Todos os dias a olhar. E aí tinha 19, aí 2, 3 dias depois tinha 22, aí depois tinha 24. Aí tinha dia que não tinha mais nenhum, continuava nos 24. Aí às vezes passava 2, 3 dias, continuava nos 24. Aí eu fazia outro vídeo. Aí daqui a pouco tinha 28. Eu, nossa, aumentou 4 inscritos, não sei o quê. Então, pessoal, foi de grão em grão. Então, eu quero dizer do fundo do meu coração que foram... Que hoje somos mil inscritos e que foi uma luta de 2 anos, mas que eu sou extremamente grata a cada um de vocês. Cada um desses 1.038 inscritos, tá? Que eram 18 e foi aumentando, aumentando, aumentando. E quando a gente vê lá, fulano se inscreveu no seu canal, nananã, é muito bom, pessoal. É muito gratificante. Então, só fica aqui quem realmente gosta, quem realmente espera aprender alguma coisa. Ou quem também possa nos ensinar alguma coisa, porque a gente aprende uns com os outros. E eu tenho aprendido muito com vocês. Eu peço desculpa aos outros inscritos nos quais eu não falei o nome de vocês, porque são 1.038 pessoas. Mas eu sou muito grata mesmo. E eu espero, assim, de alguma forma, poder retribuir a todo esse carinho. Tá, pessoal? Pessoal, eu quero, assim, de antemão pedir, pra quem não é inscrito, se inscrevam. Se inscrevam no canal, sabe? Principalmente nós que somos desse mesmo conteúdo, se inscrevam no canal. A gente se ajuda, a gente, como eu disse, é um nicho que é um nicho pequeno. Igual, a Lauriane resta aí há sete, seis, sete, oito anos, sei lá quantos anos. E ela tem 68 mil inscritos. A Adriana tá também há um tempão, tem 18 mil e poucos inscritos. Que poderia ter muito mais. Eu conheço canais no YouTube que, tipo assim, um exemplo, canal... Vou dar um exemplo besta, que talvez é insignificante pra agora, pra esse momento aqui, pra comentar no canal. Mas tem um canal de fofoca que eu acompanho no YouTube, que, às vezes, uma fofoca louca que bomba aí na mídia, na galera de televisão. Uma fofoca boba que aconteceu, de repente, esse canal, ele ganha 100 mil inscritos em um dia. Com uma simples fofoca. Sabe? Então, as pessoas, elas se prestam a acompanhar, dão muito mais valor num conteúdo, porque todo mundo tem interesse e quer saber da vida dos outros, principalmente dos artistas. Mas, às vezes, não dá credibilidade pra um trabalhador. Pra uma pessoa que tá ali na luta, dia a dia. Então, pessoal, não custa nada. Sabe? Não tô querendo ser mesquinha, não tô querendo ser nada disso. Mas, assim, quando eu digo que eu me inscrevo mesmo no canal, eu me inscrevo e eu faço questão de assistir os vídeos. Eu não quero citar nomes agora, porque eu quero fazer um outro vídeo respondendo perguntas. Então, quem assiste esse vídeo até o final vai saber a respeito do que eu tô falando e vai... Eu quero usar esse, esse vídeo especificamente pra perguntas. Como? Quem tiver alguma curiosidade a respeito de mim, pessoal, pra me perguntarem nesse vídeo. Um exemplo. Qual a minha idade, a cidade que eu moro, se eu sou casada, se eu tenho filhos. Quer dizer, eu falei do meu filho nesse vídeo, então vocês vão saber. Quem quiser o meu Instagram, eu posso tá passando pra vocês. Perguntas pessoais. Ou perguntas aqui da mercearia também. E aí eu vou selecionar essas perguntas e vou responder pra vocês no próximo vídeo. Tá ok? Então, assim, só pra gente poder ter... Ah, e interessante seria também, quem quiser, um exemplo, dicas de vídeos. Adriana, grava um vídeo falando sobre não sei o que, sobre alguma coisa que vocês têm interesse de saber. Adriana, faz um vídeo, nananã. Igual, tem o vídeo do tour pelo meu expositor de bebidas, que é um tour que foi uma cliente, uma inscrita, tá vendo? Eu vou falar inscrita, fala o cliente. Foi uma inscrita que pediu, falou, Adriana, faz um tour no seu expositor de bebidas. Aí eu, ah, então tá, vou fazer. E aí eu fiz o tour, depois eu respondi, pergunto, e eu costumo comentar dessa pessoa. Então, esse próximo vídeo, eu gostaria de fazer esse vídeo assim, respondendo perguntas pessoais. Se alguém tiver interesse de saber alguma coisa a respeito da minha pessoa, eu vou estar respondendo vocês no próximo vídeo. Então, vocês fazem perguntas nesse vídeo, comentários aqui nesse vídeo, e aí eu vou responder pra vocês no próximo vídeo, tá? Então, esse vídeo é de agradecimento a cada um de vocês, cada um de vocês mesmo, pessoal. E, mais uma vez, eu quero pedir desculpa por não comentar, não falar o nome de outros, outras pessoas que têm canais e que eu sigo, que eu acompanho. Pessoal, tem muita gente. Tem as gurias, que é da mercearia das gurias, que eu amo de paixão, meninas lindas. Tem a Débora de Godói, tem muitas pessoas. E eu gostaria de poder lembrar, e eu vou lembrando, assim, tem a mercearia da Vera, que é uma linda, que tá começando agora com um canalzinho novo, mas tá crescendo a cada dia. E vocês pensam que não, mas eu tô ali, tô vendo, tô acompanhando. Tem uma outra também, não sei o que, empreendedora. Pessoal, eu vejo, mas, assim, eu não quero ficar falando pra não deixar outras pessoas tristes. Ah, ela falou de fulano e não falou de mim. E eu sempre tô lá. Pessoal, me desculpem. É por isso que eu quero poder gravar esse vídeo, que vocês me façam perguntas nesse vídeo, nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, vocês me fazem perguntas, e aí eu vou responder cada um e vou falar, responder a cada um de vocês, comentando o nome de vocês. Tá ok? Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, a cada um mesmo, desse grãozinho em grão, grão em grão, que chegamos a esses mil inscritos. É isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Ah, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.